Quem acha que uma boa higiene bucal favorece apenas os dentes está enganado. A sujeira acumulada na boca pode gerar vários problemas, até mesmo no coração. Mas quais são os cuidados essenciais para manter a saúde dos dentes? É sobre esse tema que nós vamos conversar nesta edição do programa Utilidade Pública. E quem vai falar sobre os cuidados com a saúde bucal e responder as dúvidas da população é o cirurgião dentista Edson Moreira Ferreira. Obrigada, doutor Edson, pela participação. Pode, Ketitina, e é um prazer estar respondendo e tirando as dúvidas da população. Vamos às perguntas e procurar responder da melhor maneira possível. Muito obrigada, então vamos conferir as perguntas. Doutor, gostaria de saber quantas vezes é necessário a utilização do fio dental por dia? Bom, Marcelo, o uso do fio dental ou a fita dental, dependendo da ocasião, são três vezes ao dia, que são as principais refeições. Esse é o mínimo. Então, você associa a escovação, não esqueça, após a escovação ou antes da escovação, o fio ou fita dental e, em seguida, a escovação. Doutor, qual é a diferença do fio dental e da fita dental? Eu gostaria de saber. Adelma, a fita e o fio dental, eles têm as suas utilidades. O fio dental, por ele ser mais fino e mais cilíndrico, ele é usado muito em dentes com apertamento, são dentes mais juntos. A fita dental, por ela ser mais larga e mais achatada, ela é usada no caso de dentes um pouco mais abertos, que a gente chama de diastemas. É onde a fita consegue passar com mais facilidade. O uso do palito de dente, ele só se faz quando não se tem o fio ou a fita. Isto porque o fio dental, ele não tem um formato anatômico adequado para ser usado entre os dentes, porque o fio e a fita, eles são usados entre os dentes. A gente chama de espaço interdental. Já o fio palito de dente, ele não tem essa configuração anatômica ideal para ser usado. Você pode usar, sim, em uma ocasião em que você esteja num local em que não tenha nenhum tipo, nenhum recurso e esse alimento que está impactado, agarrado entre os seus dentes, está te incomodando muito. Mas, quando fizer, tome muito cuidado. O palito de dente, por ele ser de madeira de refugio, ele fica exposta ao tempo. Então, pode ter contaminação com urina de rato, animais baratos, enfim. E, se não for uma madeira que passe por um processo de esterilização, ele pode causar muito dano à sua saúde bucal. Então, se tiver que fazer, prefira aqueles palitos que já vêm envelopados. Pelo menos, são esterilizados. Mas, se não precisar, não use. Quantas vezes por dia a gente pode fazer higiene nos dentes? No mínimo, o recomendável por qualquer profissional da área de saúde bucal são três vezes ao dia. Ou seja, as principais refeições. Pela manhã, na hora do almoço e depois do jantar. Pela manhã, de preferência, que você faça depois do café da manhã. Porque se você escovou os dentes ao acordar, tomou café, mas não escovou os dentes, automaticamente não valeu nada. Porque você está com a sua boca com resíduos alimentares. Depois do almoço e depois do jantar. São as três mínimas. Mas, o ideal seria ao acordar, depois do café da manhã, depois do jantar, depois do almoço e depois do jantar. E, se fizer algum lanche com alimentos que sejam ditos cariogênicos durante o dia, se tiver a escova no local, aproveite e escove os dentes. Nunca é demais. Agora, além disso, você também tem que escovar a sua língua. Hoje, as escovas, elas já vêm atrás, na cabeça da escova, um chamado raspador de língua, que você pode utilizar. Então, a língua, ela é como um tapete. E ela absorve resíduos alimentares. Além da língua, a bochecha também deve ser higienizada. E, eu recomendo para os meus, inclusive, até aquele famoso gargarejo, que você acaba também limpando a sua garganta. Doutor, toda vez que eu como, eu tenho que escovar os dentes? Ou só quando eu fizer refeições? Fabrício, já foi respondido antes, mas vou reiterar aqui. Sempre que você puder e tiver à disposição a sua escova dental, use sempre que se alimentar. O ideal, sempre, e preconizado nas refeições, nas principais refeições. Mas, nunca é demais uma boa higiene dental. Alguns pacientes meus, inclusive, pedem o uso do bicarbonato. Não é um produto tão recomendável, porque o bicarbonato, ele, além de ter que ser diluído em água, então, você vai ter que ter o cuidado de pegar o pó e diluir na água para fazer uso. Ele ajuda na escovação? Ajuda na limpeza? Sim, ajuda. Mas, ele já está presente no seu creme dental. Então, o uso só dele, você tem que ter cuidado, porque, às vezes, ele é abrasivo. Então, ele, se não com cuidado, ser usado com cuidado, ele pode acabar, também, ferindo a sua gengiva, ou, até mesmo, havendo um desgaste excessivo do esmalte do seu dente. Aproveitando e, também, complementando os dados da escovação, nós, profissionais, recomendamos para a escovação, para uma boa higienização bucal, uma escova, de preferência macia, de cabeça pequena e angulada, para poder chegar nos dentes mais posteriores, nos lugares mais difíceis, que tenha, em sua cabeça, na parte superior, já, também, o raspador de língua, que, aí, você pode já estar usando para fazer a sua higienização da língua e da bochecha, além do fio dental, da fita dental. Doutor, eu queria saber, com qual frequência, a gente deve usar o enxaguante bucal? Tales, o uso do enxaguante bucal, ele é muito recomendado, em pós-cirúrgico, porque, aí, limita, uma cirurgia, limita um pouco a sua higienização. Então, o enxaguante, ele vem complementar essa limpeza bucal. Mas, não é preconizado o uso diário do enxaguante bucal, porque ele contém, em sua formulação, alguns produtos, que, se tiver, por exemplo, o álcool, ele vai diminuir a sua sensibilidade, e vai ter diminuição na sua papila degustativa. Então, cuidado, o enxaguante bucal não é para ser usado todos os dias. Eu queria saber se é verdade que os problemas dentários podem afetar problemas cardíacos ou algum outro tipo de problema de coração. Jane, o problema dentário, uma cárie, que já atingiu a polpa, vamos assim dizer, o nervo, ele leva a problemas não só cardíacos. Isso por quê? Isso tem que ser explicado porque o dente, como a maioria das pessoas pensam, ele é uma estrutura, pensam-se que é uma estrutura isolada na cavidade bucal. Ah, está na boca, estou com problema na cárie qualquer, vou lá, removo esse dente ou extraio esse dente e acabou o meu problema. Não, não é bem assim. O dente, ele está intimamente, ligado ao restante do corpo através de nervos e artérias. Então, automaticamente, se você tiver uma cárie, se for uma cárie inicial que você removeu, não tem problema nenhum. Mas se essa cárie avançou a chegar ao nível de polpa do nervo na corrente sanguínea, automaticamente, essas bactérias vão estar tendo uma porta, uma via de entrada para o restante do seu corpo. Então, esses problemas, problemas às vezes cardíacos, diabetes, perda de cabelo, problema de visão, articulação, muitas das vezes está associado ao problema dentário. Então, quando tiver qualquer problema, procure o seu profissional e se submeta a um tratamento dentário. De quanto e quanto tempo eu tenho que ir ao dentista? Arlete, para casos normais, pessoas que têm esse cuidado do mínimo de escovação diário, pessoas que fazem sempre a inspeção, porque é importante também você estar sempre você mesma também às vezes inspecionando, olhando, né? Quando você vai escovar os dentes, se tem alguma normalidade, se apareceu, porque não é só o dente. Você tem que olhar lábio, você tem que olhar bochecha, você tem que olhar língua, tá? Então, o mínimo preconizado, né? É para casos normais, seis a oito meses. Em casos avançados, aquela pessoa que já tem um problema periodontal, ou seja, já tem um sangramento, já está escovando os dentes, percebe que já existe um certo sangramento, ou existe uma dorzinha localizada, que seja no colo do dente ou no próprio dente, é o ideal, são três meses, e cada três meses você está submetendo a uma consulta com o seu dentista. Doutor, se eu estou com os dentes saudáveis, eu preciso ir ao dentista mesmo assim? Dete, se você tem dentes saudáveis, parabéns. agora, não negligencie, vá sempre, como eu preconizei aqui, se seus dentes são saudáveis, de seis a oito meses ao seu profissional. Ele vai olhar, porque eu já comentei, não é só, ele não vai olhar só o seu dente, ele vai olhar a sua cavidade oral, e a sua cavidade oral, ela não contempla, ela não só tem o dente, não é aquela, como eu comentei, não é uma estrutura isolada na cavidade oral. Ele vai olhar o contorno do seu dente, a sua gengiva, ele vai olhar a sua língua, ele vai olhar lábio, ele vai olhar bochecha, ele vai fazer todo um exame para te tranquilizar. Então, se você tem dentes saudáveis, parabéns, mas não negligencie, procure seu cirurgião dentista, procure seu dentista de seis a oito meses para fazer essa consulta. Bom, doutor Edson, as perguntas das ruas acabaram, mas eu ainda tenho uma dúvida, né, sobre a saúde bucal. Queria saber sobre a alimentação, quais alimentos que a gente deve evitar, e se tem algum alimento que é benéfico, né, para a saúde dos dentes, da boca em geral. Bom, Tietina, é uma boa pergunta. Sim, existem os alimentos que devem ser evitados, né, que são chamados alimentos ricos da dieta cariogênica. Então, são os alimentos que contêm muito açúcar. O açúcar, ele é o, ou chamado carboidrato, ele é o alimento que se transforma na parte do ácido, depois se desdobra, né, através das bactérias que nós temos na cavidade oral, em ácido que causam essa doença e essa cari dental. Bom, então os alimentos, né, o açúcar, principalmente refinado, os doces, gingerais e alimentos como refrigerantes, ricos também em açúcar, devem ser evitados. Assim como nós temos os chamados alimentos bons. Inclusive, tem um, os alimentos que são chamados detergentes, alguns alimentos chamados detergentes. Detergentes por quê? Porque são alimentos, né, além de, ricos, alguns ricos em fibras, outros ricos em água. então esse alimento, ele acaba ajudando na higienização, porque ele acaba desorganizando a placa, a placa em si ainda, aquele biofilme, aquela massa, que quando você passa, às vezes, assim, a sua unha na superfície dental e você vai encontrar aquela película, então esses alimentos, eles acabam desorganizando, né, que é o caso, né, da maçã, pera, melancia, castanhas, né, amêndoas, coco. Então são alimentos que ajudam na remoção e na limpeza da cavidade. Evitar, então, os alimentos ricos em açúcar, né, como já foi dito, e biscoito, por exemplo, esse biscoito recheado, que ele acaba aderindo na superfície dental e ali é difícil, às vezes, né, se não com a higiene boa e um uso de fidental, você não consegue remover tudo e ficam os resíduos que vão sendo transformados nessa placa, futuramente, ela se calcifica em tártaro e o tártaro vai acabar causando a doença periodontal. Algumas bebidas também, bebidas muito ácidas, né, como, por exemplo, que deva ser, não se pode usá-las, mas com certo critério cautela. Limonada, um limão, o abacaxi, vinho, café, são coisas assim, são bebidas que são tidas como ácidas, então, é sempre bom, muito cuidado no uso dessas bebidas, nesses alimentos que são ditos alimentos cariogênicos. Muito obrigada, doutor Edson, por responder às dúvidas da população sobre a saúde bucal e também sobre a saúde em geral. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para o e-mail tvalis.es arroba gmail.com Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Tchau!